Dor de Cotovelo Que diferença hein? Nunca teve foto minha e com ele você tem o mal Aí é complicado, quero ver não ficar baqueado É dor de cotovelo mesmo, que raiva se eu tivesse feito A metade do que você faz com ele, nosso amor, era perfeito É dor de cotovelo mesmo, que raiva se eu tivesse feito A metade do que você faz com ele, nosso amor, era perfeito É dor de cotovelo mesmo, que dor de cotovelo é só sorocar Não é comparando não, mas olha como você trata aí Não é comparando não, mas você nunca me deu um beijo doce Que diferença hein? Brigava com meu bebê e aí com ele você divide o copo Que diferença hein? Nunca teve foto minha e com ele você tem o mal Aí é complicado, quero ver não ficar baqueado É dor de cotovelo mesmo, que raiva se eu tivesse feito A metade do que você faz com ele, nosso amor, era perfeito É dor de cotovelo mesmo, que raiva se eu tivesse feito A metade do que você faz com ele, nosso amor, era perfeito É dor de cotovelo mesmo, que raiva se eu tivesse feito A metade do que você faz com ele, nosso amor, era perfeito É dor de cotovelo mesmo, que raiva se eu tivesse feito A metade do que você faz com ele, nosso amor, era perfeito É dor de cotovelo mesmo, do que você faz com ele, nosso amor, era perfeito Uhul!